Fala, galera! Motovlog Tubarão na área! Galera, é o seguinte, já vou direto ao ponto. Tecnique, pra mim, foi uma porcaria. Durou apenas 10 meses, 9 mil quilômetros rodados. Não dá pra comprar um pneu e esperar que ele rode apenas isso. O que que eu fiz? Qual foi o meu passo aí pra adquirir um pneu? Eu tô, no caso, tô falando da Horizon 250, mas eu já adquiri pneus pra Ninja 300, pra Fazer 250, pra Honda Biz. E, cara, todos os pneus que eu comprei anteriormente foram Pirelli. Eu tive que ir pro Tecnique porque era o custo-benefício que eu tinha naquele momento. Era mais barato, eu paguei em torno de 450 reais no Tecnique e naquelas medidas que eu precisava pra Horizon. Agora eu adquiri um novo pneu, tô mostrando aí as imagens pra você. Esse pneu foi adquirido na Pneu Store, então vem uma dica aí pra você bem bacana. A Pneu Store geralmente tá anunciando pneus que ela não tem, então ela vai demorar pra te entregar, então você tenha paciência que eles vão conseguir entregar pra você. Cerca aí de 20 dias, mais ou menos, 25, pra que você receba o seu pneu. Bom, galera, eu não consegui nem testar no seco, porque assim que eu troquei o pneu, já automaticamente começou a chover. Então eu vim na chuva e eu vou trazer um breve relato aqui da chuva. Então, a primeira coisa que eu já percebi, curva, ele tem uma tendência a fazer curva muito mais fácil, apesar de eu estar na chuva, não entrei, mas ele tem uma tendência de você não precisar nem fazer muito esforço. Ele é automático, acho que... Não sei se é formato do pneu, é realmente tecnologia. Segunda coisa, percebi que ele é um pouco mais estável, principalmente passando nessas faixas brancas que a gente tem. Quando eu estava mudando de faixa, eu sentia esse pneu Tecnique toda vez que ia passar, cara. Era muito difícil, porque ele estava uma rabiada. Aí eu falava, caramba, deve ser coisa da Horizon, né? Então eu já senti mais estabilidade. Olha, realmente o pneu, usando na chuva, essas pequenas coisas que eu já estou observando aqui, continua com o vídeo aí. Esse é um relato que eu acabei de tirar, o pneu está aqui ainda. Essa porcaria desse Tecnique está aqui ainda. Essa é a minha recomendação para você. Pneu Pirelli, City, Demon, é o pneu que eu adquiri. E no caso do Tecnique, sinto muito, lamento. É uma empresa que está vendendo um pneu praticamente aí que ele está realmente com a borracha muito macia, pelo jeito, e ele não está suportando andar praticamente 6, 7 mil quilômetros. O TW chega muito rápido e muita gente está falando que está durando 15 mil, 20 mil. Não está, galera. Eu estou aqui em 2022, foi adquirido em fevereiro de 2022, esse pneu, então eu não recomendo para você. O vídeo é rápido, curto, então se inscreve no canal, deixe seu like, ajuda esse canal que tem ajudado tantas pessoas. Eu também sou locutor publicitário e posso fazer a locução da sua marca. Eu sou arroba BarretoLocutor nas redes sociais. Então conta comigo para fazer as locuções e também para trazer informação aqui no canal MotoVogueTubarão, beleza? Um abraço para você e deixe seu comentário aqui também. Se você já teve essa experiência negativa, ajuda as pessoas aqui no canal. Abraço, falou MotoVogueTubarão na área! Tchau! 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 Tchau!